Sancionada em dezembro o último pelo presidente Jair Bolsonaro dentro do pacote anticrime, a figura do juiz de garantia começa a ser implantada também no estado do Piauí. A primeira preocupação nossa foi de instituir uma comissão que vai propor uma minuta de resolução a ser aprovada, que vai disciplinar a competência, quem vai substituir o juiz. Por quê? O juiz de garantia, a partir de agora, é o responsável pelo controle de legalidade dos atos do inquérito policial. O delegado de polícia, nós sabemos, abre um inquérito policial, ele pode pedir a prisão preventiva, ele pode pedir a prisão temporária, busca e apreensão, escuta telefônica. E esse mesmo juiz, ele fazia isso e também julgava o processo. A partir de agora, cada processo criminal terá a atuação de dois juízes. Um juiz de garantia, que atua na fase do inquérito, e depois, posteriormente, outro juiz que vai instruir o processo, ouvir a testemunha e dar a sentença final. O presidente acredita que a figura do juiz de garantia é salutar para a democracia. O juiz de garantia veio para o quê? Para reforçar essa imparcialidade, esse princípio constitucional. Para que? Aquele juiz que investiga não pode mais julgar o processo. Para que o acusado, a sociedade, nós vivemos um Estado democrático de direito, nós temos que ter a certeza de que a lei tem que ser aplicada com isenção, para não contaminar. Aquele juiz que comandou a investigação criminal julgue mais o processo. O prazo dado para a comissão de implantação do juiz de garantias no Estado do Piauí é de 15 dias. Porém, o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, acredita que este prazo em todo o Brasil seja prorrogável. Toda lei, quando vai entrar em vigor, tem um período chamado de vacácio-leja. A lei, o pacotinho de crimes, está previsto para entrar em vigor no dia 23 de janeiro. Só que já tem no Supremo Tribunal duas ações diretas de constitucionalidade. Eu acho que o Supremo Tribunal pode modular os efeitos dessa lei, pelo menos no prazo de 6 meses ou 90 dias. Nós estamos aguardando quase certo de que o Supremo Tribunal puderá ampliar o prazo que essa lei vai entrar em vigor.